Falar a respeito da reestruturação do DPT de Guanambi. Há alguns meses atrás, logo no começo da minha gestão, sabendo da demanda que por mais de dois anos nós sofríamos sem um perito médico na nossa cidade, levando a que as pessoas que perdessem um ente querido ou um amigo para situações de ficar dois, três dias vendo o corpo daquele ente querido ou aquele amigo ser deslocado para Brumado, a vitória da conquista, entramos de imediato com a solicitação junto à Secretaria de Segurança Pública para que fosse tomada imediato as soluções. Portanto, me reuni na semana retrasada com o prefeito Nau Azevedo, aonde entrei no momento em que foram disponibilizadas as emendas impositivas, sentei com o doutor Marcelo Werner e negociei com ele uma emenda de 400 mil reais que está aqui para quem quiser tirar dúvida, certo? Para que fosse alocado no nosso município o deslocamento do perito médico, mas também um radecão novo e a reestruturação do DPT. Para isso nós colocamos emenda lá para a mesa de necrópsia, para drones, enfim, para toda a reestruturação da parte física. O que eu quero salientar, sobretudo, senhor presidente, é que nesta casa nós trabalhamos em conjunto com o objetivo só de ajudar o povo da Bahia. É inaceitável, é inaceitável que uma deputada venha para aqui, para as suas redes sociais, certo? Dizer que ele tomou posse daquela ação, certo? Nós trabalhamos juntos. Ainda acredito que seja possível. No entanto, a gente morar numa região pequena, um pedido meu sobre qual, sobre um pedido do senhor, sobre um pedido de qualquer deputado que defenda aquela região. Mas você se apropriar de uma coisa que não foi feita por você, é imoral. Quero dizer ao senhor o seguinte, quanto que cada deputado alocou de emenda impositiva para a nossa cidade? Porque eu coloquei lá 6 milhões e 500 mil reais.